Olá, bom dia! Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com a equipe de coordenação política. Às 5 da tarde, ela participa da abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O lema dessa edição é Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por direitos e soberania alimentar. A conferência vai até sexta-feira, dia 6 de novembro, aqui em Brasília, e deve contar com a participação de 2 mil pessoas representando a sociedade civil e as diversas instâncias de governo de todos os estados do país. O objetivo da conferência é aprimorar as políticas públicas de promoção da segurança alimentar e também aprofundar o debate sobre os desafios, como a questão da alimentação saudável. Vale lembrar que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, mas aumentou os índices de sobrepeso e de obesidade da população. E agora precisa também discutir soluções para esse problema. Thaisa Dias, direto do Planalto.